Matt TV chegou agora aí com o Pelle Araújo, com o Novax, LRS 1P também, o Portinho, BH Tineu, Luca Bpass, porra, tamo junto. Ensina essa galera dali que vai jogar trem, professor. Valeu, Matt, quem sabe, vamos chegar na trem, vamos chegar na trem. Talvez demore um pouquinho, mas vamos chegar nela, pode ter certeza, pode ter certeza. Esse bando de jogador bão aí vai ficar com medo de jogar trem, rapaz? Hã? Tá doido, é? Valeu, Novax, tamo junto. Tem aí, a pedro tá me dando. Pode sair, pode sair. Pode sair para me dar mais uma. Eu gostei de jogar esse time, minha voz. Ele está só... Vamos dar, vamos dar, vamos dar. Ele tá no E-Bucks, no�ath. Mortar! Er, ele bem, ele tá morto. Er, Art, nunca perdem tudo, papai. Beleza. Apenas um, C. Um IV, dois IV. Um IV, um perdido. Eu tenho a IV. Um é B, D4. Eu tenho a IV. Quase para o B. Um morto. CT ou Sandwich? Sandwich. Boa, mano. Esse cor foi difícil, Ayrton. O cara me humilhou, deu uns 3 balas em mim. É, tem que dar um cover com os olhos na esquerda e um cover com os olhos na direita. Estou acelerando a mid. Fleth, você vai cair o glass e eu vou flash em um lado, ok? Ok, ele estava na esquerda. Você está pronto? Um, dois, três, flash. Eu perco. Meu bem. Estou jogando em minha voz. Podia estar em CT quadro. Ele ainda... Bombe, 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 bombe. Eu vou ver. Eu tenho a IV. Todos os B. Todos os mortos. CT quadro, Sandwich. Os mortos mortos. Um lado, um em quase middle, eu acho. Cuidado para o esquerdo. Eu posso fazer flash. Tem um flash em frente agora. Flash em frente. Flash em frente. Flash em frente. Talvez. Cuidado para o azul. Talvez o azul. Outro, morto. Estou pegando em azul. Estou pegando em pop. Eu tenho a IV. Todos os B. Todos os mortos mortos. CT quadro, Sandwich. 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 Boa. Boa. Esse cover foi difícil, né, Ayrton? O cara me humilhou aqui. Ele deu uns 3 balas em mim. É, tem que dar um cover com os olhos na esquerda e um cover com os olhos na direita. Eu vou ir no upper B, ok? Sim. Eu não vou flash, eu só vou clicar em baixo, ok? Vamos, acredita? É, é bom. Veja aí, galera. Vem seguro. Não é, não é. Tudo bem. Eu tenho um flash, cara. Se você precisar de flash, eu vou ligar, ok? Estou pegando as coisas. Estou pegando. Estou pegando. Estou pegando. Estou pegando. Estou pegando aqui. Estou pegando aqui, eu tenho o Neались. Estou pegando aqui. Estou pegando. Estou pegando aqui, quem está pegando aqui. Me cai durante Al 1 D4. 1 Ivy, 1 errada. Eu tenho a Ivy. C D4. Eu tenho a Ivy. Vou matar esse cara aqui. Mais uma balinha lá. Mais uma aqui só pra premiar. Premiou. Então vamo lá. Bom, eu vou fazer esse teste então. Vou desligar. Um back flat on B. Eles perderam um segundo smoke on B, galera. Nós podemos fazer B split. Ok. Eu faço sua molly. Você comenta, mano. Ok, eu vou pegar mais. Ok, eu vejo sua esquerda. Eu tenho uma tapada agora, mas não tem nada aqui. Eu acho que é tempo de push. Um boost long, um boost long. Cover você. Muito long, gente. Eu vou fazer flash. Vai, vai, vai. Eu tenho um, talvez você pode ir agora? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma molly short. Ok. Um back flat on B. Eles perderam um segundo smoke on B, galera. Nós podemos fazer B split. Ok. Eu faço sua molly. Ok. Eu não...